O véi tá sabendo novidade? Qual foi, véi? Salte o bagaço. O Marco tá vindo aí pra depilar o cu. Misericórdia, o cu? É, véi, o cu. Mas aquilo é um matagal impenetrável. E tu acha que eu não sei? Meu brother, ninguém sabe que segredos aquela floresta esconde. É, véi, mas mesmo assim a gente vai ter que encarar a missão. Oxe, que é a gente, tu vai só. E tu acha que um gilete só resolve aquele desmatamento? Meu Deus, que desgraça! Meu brother, respira fundo que ele tá vindo aí. Ele tirou a cueca. Eita porra, ó pra aquela bunda vindo ali, véi. Cara, pelo menos a gente tá junto nessa. Merda.